O Andy falou assim, ó, só acha estranho que ele disse que o 9 foi feito em paralelo com o 8. Se vazou o Village inteiro na net, por que não vazaria nada do 9 também? Andy, você tem um ponto aqui. Porque eu tava pensando assim, eu até falei isso no meu vídeo, cara, eu falei assim, que faz todo sentido, tá? O 8 e o 9 terem sido desenvolvidos ao mesmo tempo, porque inicialmente o 8, virou um spin-off. Aí o que seria o 9 ia ser o 8. Aí depois a Capcom falou, não, não, porra de spin-off, caralho, vamos fazer ele ser o 8 mesmo. Aí o spin-off voltou a ser o 8 e aquele que seria o 8 voltou a ser o 9. Eu vou tirar até o fone, vamos lá, tá? O que eu entendi do que o Dusky falou. Em um determinado momento do desenvolvimento dos jogos, eles começaram a criar Resident Evil 8. Aí eles olharam pra esse Resident Evil 8 e falaram assim, hum, isso aí tá com uma cara de spin-off. E se a gente resolvesse fazer dele um spin-off mesmo, por que a carinha que ele tem? Beleza, só que agora a gente vai precisar de um 8, um Resident Evil 8, porque se o 8 que a gente planejou vai virar um spin-off, a gente precisa de um jogo pra ser o Resident Evil 8. Ou seja, eles teriam um spin-off mais o Resident Evil 8, certo? Aí eles começaram a desenvolver então o Resident Evil 8, que é o Village que a gente conhece como um spin-off, que realmente o Village tem cara de spin-off, se você parar pra pensar. Eles começaram a desenvolver o Village como um spin-off e eles precisaram criar um outro jogo que seria o Resident Evil 8, porque eles ficariam com a vaga do Resident Evil 8 aberta, certo? Beleza, é que nem quando o cara separa da mulher pra casar com a amante, a vaga de amante vai ficar aberta. Então ele precisa arrumar outra amante, entendeu? É basicamente... Aí beleza. Aí eles olharam e falaram assim, quer saber de um bagulho? Sabe esse spin-off? Que a gente ia fazer esse spin-off que era pra ser o 8? Vamos fazer ele ser o 8 mesmo? Aí o outro falou assim, tá, mas assim, a gente já tem agora um Resident Evil 8, a gente já tá desenvolvendo um Resident Evil 8, porque a gente tinha desistido desse pra ser o Resident Evil 8, então a gente começou a fazer um novo Resident Evil 8, a gente vai ficar com 2? Não! Esse novo Resident Evil 8, joga ele pro 9. Ou seja, o que ele quis dizer é que, em algum momento, o projeto Resident Evil 8, que substituiria o Village como Resident Evil 8, virou o Resident Evil 9. E o Village voltou a ser o Resident Evil 8, entendeu? Ele deixou de ser um spin-off e voltou pro Resident Evil 8. Só que aí, o Andy tem um ponto incrível nisso, porque quando vazaram os arquivos da Capcom, já tava perto do lançamento do Village. Então, se o Village e o Resident Evil 9 estão sendo desenvolvidos meio que quase que ao mesmo tempo, com pouco tempo de diferença, porque a vaga do 8 ficou aberta, era pra ter vazado coisa do 9 também, o que não aconteceu. E olha aqui, o Vessi Black é uma testemunha, vazou coisa pra um caralho de Resident Evil. Tiago falou, mas não chegou a vazar nada do 4 nesse leak. Chegou? Chegou. Todos os itens de Resident Evil 4 estão nesse leak. Eu só sei de uma coisa, quem criou esse quebra-cabeça vai ter que resolver. Puta que meu Gameplay. Tchau, tchau. Tchau, tchau.